Teixeira, o que vocês estão fazendo? Nada. Fica de boa aí. Fala, miúdo. E aí, tudo bem? Se for melhorar, eu choro. Viu o Teixeira? Passou aí? Nem vi. Estou conseguindo falar com o Teixeira desde ontem à noite. Avisa que eu quero falar com ele. Até a Joana já me perguntou por ele. Por que os caras arrancam o dente se os caras não estão querendo sumir com o corpo? Quem foi? Eu não sei ainda, filha. Pois então isso vai pra sua conta. Foi você que colocou ele nessa empresa de segurança. Cristina, eu tô aí? Você faz de idiota, Demar. Eu tô te falando do dinheiro. Não tinha o dinheiro, não. Você tinha confiança, né? Claro. Inclusive, tudo que a senhora tava tratando nesse esquema aí com o Teixeira, agora a senhora pode tratar direto comigo. Eu não sou da Meirelles. Eu presto serviço pra Meirelles. É que a Meirelles me botou no meio de uma confusão aí. Pode ter a ver com a ocupação encruzilhada. Por que você quer saber de encruzilhada? Tem gente morrendo. Da ocupação? Da construtora. Ótimo. Meirelles. Vocês entenderam? É uma vingança. Quem já some não volta. Esse voltou. Eu ainda tô tendo aqueles sonhos. Não, eu. Eu acordo. Eu quem morra. Senhor Ademar, não é? É o Senhor Teixeira. Ademar! E aí, aqui é o dia de hoje. É um dos maiores filmes de todo o tempo. Mas foi gravado em apenas cinco dias. É rumo com a carga de arma por a escritora de escritora, para, quote, inspirador e motivador. Bem, eu acho que isso funcionou. Se você gostou do meu t-shirt, lembre-se que você pode achar no link abaixo. esse vídeo.